Com relação ao item 19, voto por arquivar o termo de intimação nº 1007, de 2014, da SFG, que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução autorizativa nº 3.258, de 13 de dezembro de 2011, que otorgou à empresa Dream Brasil Investimento e Participações SA a exploração da central geradora eólica Dream Cutia, localizada no município de Pedra Grande e São Bento Norte, Estado do Rio Grande do Norte, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo. A diretoria também decidiu por arquivar o termo de intimação nº 1008, no termo do voto do relator.